Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estamos aqui de volta com o Need for Speed Carro Vombero Royale aqui no canal galera e é o seguinte, estamos com a nossa M3 E46 que está simplesmente ó daquele jeito que todo mundo gosta, está tinindo, está maravilhosa e espetaculosa porém temos que variar a série galera. E no vídeo de hoje vamos comprar outro carro que pelo amor de Deus, que tapa na cara da sociedade e é um carro que eu não lembro de ter jogado com ele em nenhum outro jogo de corrida, pelo menos que eu me lembre não viu? E galera, já deixa aí o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações no sininho para não perder nenhum conteúdo aqui do canal galera, só tenho a agradecer vocês por tudo. E aqui no Word Map, vocês lembram aí que no final do vídeo passado nosso jogo crashou, depois que a gente fez esse Speed Trap aqui, que é um Speed Trap muito importante que a gente ia liberar o Nitro profissional para carro Tier 2 infelizmente galera, já tentei fazer várias vezes e todas as vezes o jogo está crashando, então infelizmente pelo menos por enquanto não vamos fazer esse Speed Trap assim. Tomara que nenhum outro né, nenhuma outra corrida crash, tá? Aqui a gente já viu que libera aqui ó, Tier 3 Street de pneu, tá? Aqui esse Canyon vai liberar o Mazda S7 e aqui eu tô ligado que vai liberar um freio, cadê o freio que a gente vai liberar? Eu tô ligado que por aqui vai liberar um freio, quer ver ó? Quer ver? Esse aqui ó, aqui ó, tá vendo? Aqui libera freio e aqui já libera pneu. Então vamos lá velho, só que isso eu vou fazer com o novo automóvel que a gente vai comprar e dinheiro não falta galera, esse jogo aqui tá dando muito dinheiro pra gente, eu tô gostando demais desse mod por causa disso tá? E o carro que a gente vai comprar é uma Lamborghini Miura Concept, tá? Já expliquei pra vocês no vídeo passado o que que esse carro representa, é o carro mais lendário da Lamborghini, não há conceito, a Miura original lá da década de foda-se, porque é muito antigo o carro, tá? Só que é um primeiro V12 central da Lamborghini, tá? O anterior ao Countach que seria aí o segundo carro mais icônico da Lamborghini Esse aqui é o carro mais icônico galera, não tem como, Lamborghini Miura, olha pra vocês ver esse automóvel, esse aqui é o conceito né? Tá com visual atualizado pros dias atuais, tá? Esse conceito ele realmente foi lançado, o protótipo dele, porém não foi pra frente, mas tem um pessoal aí querendo lançar sim esse carro e realmente galera, é um tapa na cara da sociedade. Se lançar vai vender pra caramba, olha que automóvel, que automóvel só dá vontade de lamber, cara, dá vontade de lamber galera, sem brincadeira, tá? Aqui, questão de visual, eu não vou mexer em nada, só na pintura de... Ah não, aqui a gente já tem uma transmissão pro aqui esperando a gente né? Vamos colocar o padrão aqui que a gente sempre faz, mais puxado pra aceleração, suspensão aqui no meio mesmo, nitrusão infelizmente era pra gente ter o pro, infelizmente não temos né? Tá? Freio e pneu, a gente vai liberar no vídeo de hoje, aqui o turbão a gente coloca aqui, nossa velho, essa tunagem eu tô gostando pra caramba tá? Agora a pintura do carro velho, e um carro tão exótico igual esse tá? Ele não merece uma pintura cinza, ele merece velho, ainda mais por ser Lamborghini, não é rosa tá galera? antes que vocês comecem a da xilica aí, rosa, rosa, ai rosa, não, não vai ser rosa, ele vai ser laranja, vai ser um laranjão aqui ó, nossa, e que tapa que ficou esse laranja hein? Que tapa que ficou esse laranja, vou colocar aqui, deixa eu ver, eu já tenho um Darker Black, beleza, e aqui com certeza a gente vai dar aquela rebaixada. Cara, a roda eu não vou mexer porque eu gostei demais dessa roda no carro galera, achei que combinou demais, ficou muito bonito mesmo, então não tá na hora de mexer na roda, vamos jogar com o carro assim mesmo. Então aqui, já temos aqui o sprint que a gente vai liberar o freio, já vamos fazer sem muita fofoca galera, vamos colocar um freio no carro né, porque pelo amor de Deus, o carro acelera, tem que frear também né? Ah, que é bonito é galera, que é bonito é velho, meu Deus, meu Deus Deus, vamos ver se anda né, que é bonito a gente já viu o que é velho, vamos ver se anda criança. O freio, meu Deus, já pera aí velho, pera aí que já começou a confusão, pera aí que já começou a confusão aceleração aqui, ela custa acelerar, o velocímetro custa subir, mas agora arrancou direito, agora arrancou que nem gente vocês acreditam que eu acho que a M3 anda mais galera? E era pra esse carro andar muito mais, é um V12 Lamborghini velho A van da Globo atrapalhou demais, mano, é porque os Muscle acelera demais esse jogo, não tem como, os Muscle acelera muito velho, mas aqui já buscamos Nossa velho, ele anda muito, Charger Isso é louco o tanto que esse carro anda É um tapa na cara, é uma, mano É um peido na minha cara o tanto que esse carro tá andando Vamos tentar pegar um corte aqui pra ver se resolve alguma coisa Mas tá difícil velho Vanda Globo atrapalha de novo aí pra nós, só um pouquinho Não tá ó, quarta marcha Não tá conseguindo galera Realmente velho, a M3, você tem que dar a maior palmatória galera Eu achei que esse carro aqui ia resolver todos os nossos problemas Que não tinha problema pra resolver, era só continuar, né O que a M3 tava fazendo, que era um trabalho absolutamente extraordinário velho A M3 tava andando muito, eu achei que esse carro ia andar igual ou mais do que ela Mas não tá andando não, ó A M3 aqui já estaria muito mais de 250 por hora galera Ó, o táxi me ajudou pra caramba agora o táxi, viu É a M3 realmente completamente overpower Vamos soltar aqui o Sal Aí ó, o Sal me deu um tatuazinho Tá 85% de corrida, não pode vacilar agora Sal Você sempre dá uns vacilinha aí, eu sabia Eu sabia, mas agora ele foi um trator Deixa eu soltar aqui dele, porque ele sempre tava calhando Ó No finalzinho ela fez ali 260, mas galera A M3, eu posso ser sincero? Anda muito mais, tá Sendo bem sincero pra vocês Eu vou, claro que eu vou aqui me esforçar pra jogar com essa Lamborghini Porque além de eu achar ela linda, maravilhosa, espetaculosa Eu quero dar uma variedade bacana aqui pra série Então eu vou jogar com ela sim Vamos lá agora, colocar na Safe House aqui O nosso tão famoso freio Né, porque tá precisando de um freiozão aqui também Olha, esse aqui já é o Pro, velho Pulamos uma etapa Já fomos aqui direto pro Pro, aí sim Beleza E aqui vamos tunar também o carro do Sal, né, velho Que a gente não tá tunando, galera Aqui, My Crew Vamos ver o carro do Sal Que é o, mano Esse Cayman aqui é outro carro também Que tá me dando água na boca É um carro que eu gosto demais Tá Seria uma excelente escolha Depois da Lamborghini aqui Pra gente dar uma brincada com ele, viu, galera Seria não uma boa escolha Uma excelente escolha Seria uma excelente mesmo Tá Strict Packet aqui de suspensão Transmissão já temos a Pro E Engine ainda não temos, infelizmente Aqui é grátis pra tunar o carro do Sal É muito bom isso Tá no jeito já Só, agora você não reclama não, velho Você não reclama não Contribui aí com a gente, meu amigo Já vamos aqui aproveitar, galera E liberar aqui o Dodge Charger Tá O Charger RT Eu não sei se esse aqui é o do Dominic Toretto Ou se é um modelo novo Eu acho que esse aqui é o do Dominic Toretto, viu Olha lá Olha lá Intros milionárias, hein Que isso, velho Aqui vai ser o Mano a Mano O que que tá acontecendo, velho O que está acontecendo, meus amigos Vai chegar um Charger aí Monstruoso pra enfrentar a gente Chegou Olha lá É a Chefona, galera É a Angel Se eu não me engano Ela chama Angel Com o Charger dela, velho Mas ali não tava falando nada Que ela é Chefona Nem nada, velho Só colocou eu contra ela E pronto Jogo também pouquíssimas ideias, né? Vamos ver aqui se a gente tanca Charger Você é monstruoso Mas estamos com o Lamborghini Miura Que tem que ser respeitado Nossa, mas o Charger Ó, estamos chegando Estamos chegando Passamos Passamos Ihhh 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 Não tancou, não Não tancou, não, galera Para, velho Para Já acabou, já? Já humilhamos a Angel Desse jeito? Nossa Que tapa na cara Que chute no saco, galera Meu Deus Que humilhação Que foi essa corrida aí Não deu nem pro gasto Não deu nem pro gasto, velho Controle Paraguai Aqui Estamos com o controle dessa área Meu Deus do céu Agora eu tô, mano Decepcionado, viu? Decepcionado aqui com a Angel Não obteve perigo nenhum Aqui pra gente Agora eu quero liberar aqui o freio Qual que é o freio? Aqui é o freio Se eu não me engano É esse sprint aqui, né? Esse aqui é o pneu, né? É o pneu, galera É o Street Packet Mas melhor o Street Packet Do que nada, né? Vamos ser sinceros Melhor o Street Packet Do que nada, galera Aí, ó Lá vamos nós, ó Olha esse eclipse aí Com o emblema do Kenji Com o vinil do Kenji Com o vinil do Kenji Na verdade Que da hora, velho Bonito o carro, viu? Bem bonito o carro Beleza Já arrancamos bem aqui Já saímos na... Que isso? Que que aconteceu com o cara, velho? Não Agora não Agora o cara tá de palhaçada comigo Agora isso foi peidar, galera Vamos ser sinceros Vocês me zoam E tal Não sei o que Mas isso que aconteceu agora Foi deboche Foi peido na cara do mod, cara Foi peido na cara do mod Aqui, ó Sai fora, entendeu? Eu por mérito Era por estar ganhando Essa corrida Tudo bem que é o sal O sal ganhar Não tem nenhum problema Pra gente Mas, galera Isso foi peidar na minha cara, velho Aí não tem como Nossa senhora, velho Ó A M3 Estaria muito mais rápida aqui Mas não é pouco mais rápida, não Galera É muito mais rápida Ela anda muito mais M3 Sempre será M3 E ainda as M3 Dos NIC Fast Speed São as M3 Dos NIC Fast Speed, galera Elas são melhores ainda Do que deveriam ser, cara Mas a dirigibilidade eu gostei A dirigibilidade é muito boa E o visual Não tenho nem o que falar, né Com o visual desse carro Muito lindo Muito lindo, cara Eu não gosto desses portões Por causa disso A gente perde muita velocidade Batendo neles Beleza Vamos do Brian aqui Que isso, velho O que que tá caindo placa O tempo todo aqui As placas tão me atrapalhando Além de tudo A placa tá atrapalhando, velho Olha o sal Agora se perdeu, velho Agora ele tá perdendo Muita velocidade Tá batendo em todas as árvores Que existe aqui no jogo O sal tá fazendo Uma devastação ambiental Ali, velho Ih, o cara tá quase me passando Tomara que o sal tanque Chegasse no final da corrida Mas já tá acabando também Já tá acabando também Ó, 210 Tá custando a fazer Esses 210 Aqui era pra tá andando Muito mais, viu O sal tá aí Ganhou a corrida Ele tá honrando As peças de performance Que a gente colocou No carro dele, viu Pelo menos isso Ele tá honrando, velho Tá de boa 14 mil aqui na nossa conta Em um pneuzão da hora Sabia Tava na hora também, né Tava demorando Tava demorando Uma defense race, cara Tava demorando Vamos fazer ela aqui Sem perder muito tempo Galera, bora lá Vambora Nossa, o que que tá acontecendo Aqui, velho Olha esse Mustang Mustang do desafio em Tóquio, velho Que, ó Esse carro é maravilhoso É Mustang, né Porque eu sempre confundo Mustang com Camaro E vocês sempre me zoam, né Ih, aqui o sal já foi pro oitavo Aí já feidaram no sal Calma Nossa Olha o Europa S Olha esse Lotus, cara O tanto que tá andando É mais feio que bater em mãe o carro, né Vamos ser sinceros É horroroso Mas tá andando demais Taxa, abacalha ele, por favor Aí, ó Mas ele fez a culpa Completamente badara O sal tá chegando Ó o sal Não, não é o sal, não Já tava falando que o sal tá de Mustang, velho Como Tô todo mundo de Mustang Que loucura que é essa Tá todo mundo de Mustang Ó o sal chegou Vamos lá A rosquinha Soltei, deixei a rosquinha pros caras Abacalha é ele, Sal Abacalha é ele, mano Ah, Hilux Sal, por favor Eu tunei o seu carro pra você fazer alguma coisa, cara Nos ajude, Sal Nos ajude, pelo amor de Deus Ganha pra nós Não vai dar Não vai dar Não vai dar, galera Nesse jogo você não pode vacilar, cara Olha aqui a confusão Olha a confusão, velho Esse jogo aqui, literalmente, você não pode vacilar, velho É impressionante Vamos lá, galera Vamos garantir isso daqui Mas os Mustang tão andando muito, cara Os Mustang tão andando muito E a minha Lamborghini Uma Lamborghini, uma Lamborghini Não tá andando O V12 ainda não tá andando O que tinha que andar Ai, meu Deus Mas, velho, o gráfico dela ficou muito perfeito, velho Isso aí eu não posso negar, não, viu Isso aí eu tenho que admitir A rosquinha, deixei a rosquinha pros caras Vamos ver se alguém gostou da rosquinha Pelo jeito, ninguém gostou da rosquinha Ninguém ficou lá na rosquinha, galera Tá, temos que tomar cuidado aí Que os caras tão chegando Nossa, velho, o Nito profissional tá fazendo muita falta Meu Deus Aí, o cara perdeu o controle Que beleza, velho Aí sim, mano Não Boa Pegamos o corte aqui do Underground 1 Parece demais o corte do Underground 1 E vamos conseguir aqui Ai, defender a nossa corrida, galera A nossa corrida que é O nosso território que é nosso por direito, né Ganhamos aqui 3.200 de dinheiro Excelente, né Já liberamos aqui o freio Vamos fazer aqui um Canyon agora E liberar o S7 Liberar também mais um território, velho Olha lá só vídeos milionários agora, hein, galera Vídeos milionários, mano Será que a gente vai enfrentar outro chefão já? Já vamos enfrentar, mano A gente enfrentou o Kenji e a Angel no mesmo episódio Que isso, velho Back off nada, velho Chega aí, cola mais, Kenji Cola mais, velho Você não vai tancar não, meu amigo Vamos lá, galera Será que a gente consegue humilhar ele igual a gente fez com a Angel? Vamos tentar aqui, né Eles estão tratando essas corridas com os chefões Como se fossem corridas normais mesmo Né, nada demais A gente não tem nem aquele negócio Que a gente tentar ganhar O carro do cara É, Kenji, não fala nada não Que você está sendo humilhado, meu amigo Nem fala nada que é melhor pra você, cara Já era, velho Não deu nem pra começar a brincadeira Não deu nem pra começar a brincadeira E liberamos aqui o Mazda RX-7 E o território também é nosso Kenji, passa pra nós aqui Uma pena que não dá pra ganhar a chave do carro dele, né, velho Uma pena O território já está ficando bem bonito Já está tendo bastante vermelho aqui, né A cor da nossa equipe Vamos ver o que mais que a gente tem Roof scoops Aqui já é um drift Libera aerofólio Que não é muito a nossa praia Tá, deixa eu ver esse circuito Capô Aqui já não vai liberar mais nada de performance Pelo jeito, né Aqui libera um Clio V6 Aqui um Golf is better Né E aqui Capô Deixa eu ver aqui agora Outro drift Body Vinyl Outro drift Caramba, bastante drift, hein, velho No próximo episódio eu vou comprar um carro de drift, né Pra fazer esses drift que estão aparecendo Tá aparecendo muito drift mesmo Mais caralho, velho Mais roof scoops Nossa senhora É muito roof scoops, galera Ah, é isso que eu quero E aqui já é o Tier 2 Pro, velho Aqui o buraco já fica um pouquinho mais embaixo Vamos lá É isso que eu tava procurando Motor Nossa senhora Agora a Lamborghini vai dar outra cara Vai aparecer outro carro, galera Sai fora, sai fora Agora abre alas Aaaaaaah Me deu totó Mano, me deu totó monstruoso Caramba, ali Tá difícil de passar, velho Os caras tão me fechando Cabulosamente O objetivo deles é fechar É fechar o vibre, velho O objetivo dos caras é fechar o vibre, galera Solta em segunda Tá garantindo lá pra gente Ah, velho Os caras tão só me atrapalhando Cê é louco Vamos ver se dá pra buscar, né Carro bonito Esse aqui tá lá nessa frente É um Lotus também, né Esse aqui já é o Evora S Esse já é muito bonito, velho Mano, o Europa S Eu acho ele horroroso Mas feio que batei em mãe Pô, Sol Não vem me fechar, não Até você É, galera Tá difícil, hein Não pode deixar os caras Abrir distância Se os caras abriu distância Fica difícil Fica difícil buscar depois Tá, mas vamos tentar Olha aqui Ó, dirigibilidade do carro Tapa na cara, viu Isso eu posso falar pra vocês O cara tá me dando Um totózinho aqui ajudando Empurrando, né A Miura Porque ela não tá andando tanto Mas em compensação Tá dando uma aula aqui Nas curvas V12 central também, né Tem que dar uma aula Nas curvas mesmo Beleza Vão do Brian Olha aqui Olha esse Evora Que bonito, velho Ficou no táxi Ah, mas aí Ele me avacalhou Também, velho Ele me avacalhou Junto Caramba, galera Tá difícil, velho Bate aqui na cabine telefônica Isso Fica por aí Caramba, dificuldade Eu amo muito vocês Olha, pra variar a série Olha com os casos Que eu tô jogando O Minho Eu tava de M3 Aqui tranquilamente Vamos deixar o pneu Aqui pros caras Ah, não, velho Ah, não, mano Esse Evora Aí não tá Ô Quero pegar esse carro E ver se ele anda assim Comigo também Eu quero ver se ele anda assim Comigo também, velho Porque não é possível Vou fechar Blocker King Nas horas vagas Tá, agora é só garantir Galera, é só garantir Se tentarem me passar Vão tomar na cara Vão tomar na cara Já vou avisando Ó Ó o Sal me empurrando Ele tá vendo que a Lamborghini Não tá andando tanto Até ele tá querendo me ajudar Aqui, velho Até o oponente Quis me ajudar Na verdade, né É o Sal É o Sal É o Sal Sal tem problema não Pode passar a gente aí Vai lá, garante Sal Aproveita que você tá com o carro Melhor e garante pra gente Que tá difícil pra mim, mano Meu carro aqui Tá engatinhando Praticamente Tem cara chegando, hein Olha o perigo Vando Brian Não vou poder fechar a curva Porque a Vando Brian atrapalhou Como sempre Pô Sal Agora, mano Ou você decide Ou você me passa Ou não passa Agora ficar me atrapalhando Não dá, meu amigo É Ficar me atrapalhando assim Não dá Ai, Vandaglobo Quase Quase que você me atrapalha demais Porque o Sal É vacalhando aqui já Gnome Gnome Ganhamos, cara O Sal Ganhou, na verdade Mas se o Sal Ganhamos A gente ganha junto Cara Difícil, viu, galera Vou mentir pra vocês Não, viu Não tá fácil Não tá fácil A Lamborghini Tipo assim É monstruosa É lendária E tudo mais Porém Não é um dos melhores Carros do jogo Tô meio passando mal Aqui Tenho que ser sincero Com vocês, tá Vou colocar aqui já O motor Caramba 7 mil aqui Tomara que melhore Bastante a performance Do carro, né Deixa eu ver aqui, ó Agora A gente fez Qual corrida Fizemos essa aqui Essa aqui é a transmissão Que a gente já fez, né Ah, essa aqui Que a gente fez Deixa eu ver agora Esse sprint O que libera Candy paint, velho Olha que coisa Badara de liberar Candy paint, velho Uma pintura candy, velho Você tá me tirando Aí você está me tirando Vambora então Perfect launch Sai Sai que eu vou passar por cima É, já melhorou o carro Já percebi aqui Rapidamente Que já melhorou o carro Ó, o ronco do carro É outro Olha o ronco do carro Galera Olha esse ronco Não, o carro é outro carro Parece que eu peguei Outro carro aqui agora Ó, 220 rapidão Outro automóvel Faltou só um mito profissional Aqui também Pra ficar daquele jeito Daquele jeito Que todo mundo gosta Que todo mundo quer A van da globo A van da globo O Sal aqui Me abacalhando também Ô Sal, decide Se não Eu vou descontravar Mano, eu vou colocar O Neville de novo Tá Se você não decidir Eu vou colocar O Neville de novo Mano Polícia aqui vai vir Encher o nosso saco Vou tentar dar O drible do Ronaldinho Eu acho que eu consegui Dar o drible do Ronaldinho Nossa, a polícia, velho Olha a polícia, cara Nossa, que batida Também de frente ainda Olha, ficaram lá atrás Tá ótimo, hein Tá na mão, galera Essa corrida aqui é nossa Tá Mais um território conquistado E agora a gente vai ter que fugir Dessa polícia badara Desse jogo, né Na verdade Não é a polícia que é badara É o jogo que é badara De não ter tanta coisa Assim pra despistar ela Aqui a gente liberou Uma reward card Street King E uma pintura badara E um bônus de dinheiro Por ter conquistado O território, velho Aí sim, galera Aí sim Já tá com a Música da perseguição Nossa, tava até Parecendo ser outro carro Olha lá Olha lá os caras batendo No Honda Civic Ih Que? Calma, velho Calma Ah, não destruiu, velho Peida, né Isso é peidar, galera Isso é peidar, velho Você usa o negócio E não destrói a polícia, velho Isso é peidar Eu não sei nem onde que eu tô aqui Tá Mas eu vou despistar aqui E já volto com você Beleza, então, galera Já despistei a polícia Porque ninguém merece, né, velho Sejamos sinceros Ninguém merece Ser uma polícia chata dessa Vamos ver aqui O que mais de performance Temos para liberar Tá Aqui capô Nada demais Tá Um vinil de fogo ali Nada demais Também o speed trap Que deu problema Vamos ver agora Pra esse lugar aqui Pintura cromada Speed trapzinho Aqui a gente vai liberar Um preio 2 street Não faz sentido Que a gente já tem o profissional Aqui a roda Olha esse checkpoint Parece Ah Tubo Pro, velho Pro package Aí sim Aqui sim Aqui sim me agradou Aqui sim me apeteceu Vamos lá Vamos lá, Miura Perfect launch Que isso? O carro deu uma engasgada O carro é antigo Até no motor Galera Porque o motor Deu uma engasgada Loucona Você viu? O carro engasgou Absurdamente Quase que ele não foi Aqui já era Eu acho que não dá mais não Nossa senhora Deu tudo de errado Tudo que podia dar de errado Mais 20 vezes Isso é louco 14 segundos É, olha isso Hi Lux Me deu um totózinho Vamos lá Vamos na garra Vamos na garra Aqui, galera Um segundo Ah, velho Sai Aí vocês falam Eu reclamo Que o cara Estava na contramão Nem tudo mais Reclamo, velho Reclamo, galera A gente tem que reclamar O carro estava na minha frente Eu estou no meio de uma corrida Eu não tenho Eu tenho que ir para a contramão Voltar para a mão normal A hora que eu quiser, velho O cara que se vire Eu estou no meio de uma corrida Ele não está Ele está andando normal Ele tem que dar um jeito Ele tem que dar um jeito Vocês não concordam comigo? Ele tem que dar um jeito Ele que se vire Ah Ah, mano Mas aí Olha para vocês verem, velho É, aqui já era 15 segundos Impossível 12 Está ali na frente Não vai dar Nossa Mas não vai dar Nossa Vai dar sim Vai dar sim Um segundo Vamos lá Vamos lá Mano Eu, brasileiro Não desiste nunca, velho Eu sou assim Com Midnight Club 2 E eu vou ser assim Nessa corrida aqui De checkpoint Eu não vou desistir Vamos lá Miura Você está merecendo Um turbão, velho Um turbão profissional, cara Você andar mais Está andando muito pouco Um carro igual você Merece andar muito Não é pouco, não É bem longo, tá Essa corrida aqui 3 segundos Essa aqui está de boa Já melhoramos bastante O Worry vai ser bem mais tranquilo Não vai ficar nos 1 segundo, não Aqui já foi para 5 segundos Está de boa A polícia pegou o caminho errado Ali, na verdade Ela não pegou o caminho errado Ela pegou o caminho pior, né Beleza Agora o Worry já foi de 8 segundos Estamos melhorando, galera De pouquinho em pouquinho A gente chega lá O problema é essa polícia Enchendo o saco Vou pegar o corte aqui Pegar outro corte aqui Que na verdade não é corte Isso aqui para mim não é corte É um caminho badaros Isso aqui para mim Isso aqui não é corte, velho Isso aqui é corte, ó Um caminho que você corta caminho Não um caminho que aumenta o caminho Aí você está peidando na minha cara, velho Tomou o drible do Ronaldinho Eu não vi quanto foi o tempo Que melhorou aqui Mas eu acho que melhorou bastante Porque a gente está indo muito bem 240 por hora Nossa, mas para a curva também Esse carro é muito bom Nossa senhora Quase que foi Quase que eu fico no bombeiro ali Não consigo desfixar a polícia A Honda O Honda Zip desse jogo É totalmente apelão, velho Já vai fechar a corrida Já vai fechar a corrida E agora olha o tempo que está sobrando Olha o tempo que está sobrando, galera 20 segundos que sobrou Aqui no final Eu falo para vocês, velho Estou falando para vocês, velho Muito bom E liberamos aqui o Turbão Está de boa Deixa eu ver se eu consigo despistar Essa polícia rápido Já está aparecendo outro Ah, velho Ah, velho Tá, eu acho que tem uma rosquinha ali Ou é um sorvete Alguma coisa que tem ali Deixa eu ver Ah, é a rosquinha Polícia, experimenta aqui a minha rosquinha Para vocês ver se vocês gostam, velho Chega todo mundo aí Que? Eu não estou conseguindo deixar a rosquinha Eu não estou conseguindo Chega aí, velho Está faltando uma Fechei Ficou só um cara Só um cara que experimentou, galera Ah, não, velho Só um cara que experimentou Bom, agora vamos ter que deixar um muro aqui neles, né Ah, aqui, ó Chega mais Esse aqui foi todos Boa, velho Aí sim, mano Beleza Vamos lá Já fugi Estamos de boa E galera Eu vou ficando por aqui Então com mais um vídeo De coração Espero que vocês tenham gostado Se tiver gostado, velho Já deixa aí aquele like Se inscreve no canal Ativa as notificações No sininho Para não perder Nenhum conteúdo aqui do canal Velho Muito obrigado pelo apoio Muito obrigado mesmo Por tudo, galera Vocês são foda demais Só tenho a agradecer vocês Por tudo de verdade Beleza? É isso Falou E até o próximo vídeo Nossa, que susto, velho Apareceu essa tela de repente aí Mas é isso Então, galera Falou E até o próximo vídeo, mano Fui